Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Saúde e Diversidade, o podcast sobre saúde da população LGBT. Eu sou Mário César Vilhena. Eu sou a Vivian Avelino Silva e hoje a gente tem um convidado muito especial, Rafael Locke Batista, meu colega endocrinologista, médico assistente de clínica médica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e SESP. O Rafael é doutor em endocrinologia pela USP e tem pós-doutorado também na Johns Hopkins. Bem-vindo, Rafael. Um prazer estar falando sobre esse tema que é muito relevante, muito importante e agradeço o convite para poder falar um pouquinho sobre isso. Rafael, vem nos brindar com sotaque gaúcho, que eu amo. O tema de hoje, gente, é desenvolvimento sexual. Então, a gente vai falar hoje de o que é gênero, o que é identidade, o que é orientação e também como tudo isso se desenvolve no ser humano, tanto antes do nascimento, quanto ao longo da infância e na vida adulta também. Isso, com certeza, é um tema que muita gente tem dúvida, né? Circula muita informação e é importante esclarecer isso para todo mundo que está ouvindo a gente. Rafael, você, dentro dos seus estudos e dentro desse tema, a maior dúvida que surge para as pessoas é o conceito de desenvolvimento sexual numa pessoa, né? A partir de que momento surge essa divisão, o que a gente conhece como masculino e feminino? Então, na verdade, o desenvolvimento sexual, antes da gente começar a falar, acho que ele tem duas bases, né? A primeira é biológica, dentro do que a gente entende por natureza, né? E a segunda, ela é psicológica, que caminha junto aí com a natureza, mas não necessariamente ela tem um marco em termos de data, como a biologia consegue nos dar. Então, se a gente for falar um pouco em termos de tempo, o que a gente entende é que todo ser humano, ele nasce, né, uma gônada ou o que seria, o que vai fazer o desenvolvimento de um gênero ou de outro, entendendo isso como masculino ou feminino, essa gônada que a gente chama, isso é bipotencial. Então, isso pode se diferenciar tanto num ovário, tecido feminino, e aí todo um gênero feminino a partir daí, ou num testículo e aí um gênero masculino a partir dessa diferenciação. Então, isso no feto, no bebê, acontece a partir da sétima semana. Então, até esse momento, ninguém de fato tem gênero, né, biologicamente falando. A partir daí, a gente começa o início do desenvolvimento do gênero biológico. E aí a gente começa a fazer, então, essa diferenciação da gônada em ovário ou testículo por um processo bastante complexo, que envolve vários genes e processos que é um dependente do outro, assim, numa sequência, e que vai terminar, então, com a produção de um ovário ou de um testículo normal, que vão ser hábeis ou não, né, para produzir hormônios que vão completar esse desenvolvimento biológico de gênero. Então, o desenvolvimento do pênis, da bolsa escrotal, por exemplo, no indivíduo masculino ou da genitália feminina, no caso, do indivíduo feminino. Então, em termos de tempo, a gente tem isso. A questão psicológica ou a parte emocional, psicológica do desenvolvimento de gênero era praticamente depois do nascimento. Então, vai depender muito do fator biológico, mas também do ambiente em que esse indivíduo está e de todos os fatores que vão estar sendo expostos a essa pessoa. Rafa, só para esclarecer, tem um bebezinho pequenininho, antes de sete semanas de vida, só tem um órgão que é indistinto, que pode virar ovário ou virar testículo, dependendo do cromossomo, é isso? Se ele é XX ou XY? Exatamente, né? Na verdade, no momento que tem o encontro lá do óvulo com o espermatozoide, já se tem um sexo cromossômico. Então, esse indivíduo ou é XX ou ele é XY. Se ele for XX, ele vai fazer a transformação dessa gônada bipotencial num ovário, e se ele for XY, num testículo. Mas isso tudo, independente dele ser XX ou XY, fica adormecido até essa data, entre a sétima e a oitava semana, que é quando começa a diferenciação da gônada. E aí, quem tem um Y, na verdade, vai começar a diferenciar essa gônada num testículo, e quem não tem o Y, porque é mais a falta do Y do que a presença de um segundo X, que vai fazer essa gônada se diferenciar num ovário. A gente está aqui num podcast que já tem um montão de letra, e você trouxe mais duas letras, X e Y. Essas letras a gente utiliza para designar o gênero masculino e o gênero feminino. Pode me corrigir se estiver errado. Você pode tentar explicar um pouquinho melhor essa questão do XX, XY? Na verdade, assim, dentro da genética que a gente conhece, um indivíduo que tem dois X, ele vai ser um indivíduo geneticamente feminino. E um indivíduo que tem um cromossomo X e um outro Y, ele vai ser um indivíduo geneticamente masculino. Isso de uma maneira geral, porque a gente sabe que em biologia a gente tem Nords, mas não necessariamente a gente tem regra, e a gente tem várias mulheres que são XY e homens que são XX. Então, isso também existe e não é uma coisa anormal. Seria uma diferenciação em relação ao que a gente conhece como normal. Mas, dentro de uma biologia comum, vamos dizer assim, um indivíduo XX é do sexo feminino e um XY é do sexo masculino. Então, isso é o que as pessoas chamam de sexo cromossômico. É, que é a primeira etapa, vamos dizer assim, do desenvolvimento sexual biológico. A gente tem três etapas. Já falando um pouquinho, então, das três. A primeira é o sexo cromossômico, que é o fato do indivíduo ser XX ou XY. O segundo é o sexo gonadal, que é aquilo que eu falei um pouco antes, dessa gônada que é bipotencial virar uma coisa ou outra. Então, se ela se diferencia no masculino, a gente vai ter um sexo gonadal, dependente de uma gônada masculina e, portanto, masculino. E o contrário para o feminino. E, por último, a gente vai ter o sexo fenotípico, que é como tudo isso vai aparecer e a gente vai enxergar de fora, que basicamente é a característica da genitália. Então, uma genitália feminina num indivíduo que é cromossomicamente feminino, por exemplo, XX, e que tem uma gônada feminina que seria um ovário. Então, a gente tem esses três sexos que a gente chama dentro do desenvolvimento biológico sexual, que é o sexo cromossômico, o sexo gonadal e, por último, o sexo fenotípico. Então, como etapas no desenvolvimento do bebezinho até ele nascer, né? Do feto até ele virar um bebezinho. Um bebê menino ou bebê menina? Isso. A determinação sexual, né? Que é isso que a gente está falando, né? Como que acontece a determinação biológica do gênero. Então, vamos lá. Só para complicar um pouco mais a situação, a gente pode ter uma pessoa que cromossomicamente é homem, do sexo masculino, XY, e que tem, sei lá, uma deficiência de receptor do hormônio, ou de produção do hormônio, por qualquer motivo, e aí, na verdade, a gônada se desenvolve como uma gônada feminina. É possível isso? Nesse caso, a gônada seria uma gônada masculina, né? Porque o problema estaria no sexo fenotípico. Porque, por exemplo, é um indivíduo que é XY, ele desenvolveu uma gônada, que é um testículo, que produz o hormônio masculino, que é a testosterona, e ele tem um problema no receptor da testosterona, que foi o que tu comentou. Aí, nesse caso, ele é XY, ele tem um testículo, mas ele não tem ação do hormônio. Então, ele não vai ter uma genitália masculina. Então, o sexo fenotípico dele é feminino. E o sexo gonadal, ainda assim, é masculino. Agora, é possível ter um desenvolvimento gonadal diferente também. Então, você falou que a gônada, né? Que é o órgão que produz o hormônio, né? Ele tem esse potencial para ir para um lado ou para o outro, né? Dependendo do estímulo que ele recebe quando o bebezinho está aí por volta da sétima, oitava semana da gestação. É isso? Exatamente, é. Simplificando um pouco e usando o exemplo para falar até isso que tu comentou agora, a gente tem dentro do cromossomo Y um gene que chama SRY, que é o primeiro que começa a determinação da gônada. Então, a presença desse gene faz com que essa gônada produza vários fatores dentro do órgão, que é a gônada, e aí diferencia isso num testículo. Se não tem esse hormônio, esse gene SRY, por exemplo, essa gônada não consegue se diferenciar num testículo. E aí é um quadro que a gente chama de desgenesia gonadal. Então, é um indivíduo que tem um cromossomo, vamos supor, XY, mas por não ter esse pedacinho no Y, ele tem uma gônada que não é masculina. Se não tiver o estímulo, seja do Y, seja desse receptor que você falou, aí o espontâneo, natural, é a gônada se diferenciar para o ovário. Isso, se não tem o SRY, essa gônada não vai se diferenciar para um testículo. Então, eu preciso ter esse gene. Se esse gene, por exemplo, está deletado, esse indivíduo é XY, mas ele não vai ter um testículo, entendeu? Por outro lado, eu também tenho o contrário. Eu tenho indivíduos que são XX, que tem a presença desse gene dentro de um X, e aí ele vai ter um testículo e ele é XX. E o sexo fenotípico vai ser masculino? Vai ser masculino. Para ficar claro, né, para quem está ouvindo a gente, fenótipo é o que aparece, vai, digamos assim, do lado de fora, na casca, né? Fenótipo é o que a pessoa mostra, é o que a gente enxerga, é isso? XX é feminino, XY é masculino dentro de um contexto biológico comum. Mas existem variações disso e é possível ter um homem que é XX e é possível ter uma mulher que é XY, porque nesse desenvolvimento alguma coisa não aconteceu dentro do previsto. Certo. E depois disso, Rafa, quando você fala, não, então tudo bem, deu tudo certo, você é XX, tem ovário e nasceu com a genitália feminina, ou você é XY, tem testículo, nasceu com a genitália masculina. Mas aí depois disso, muita coisa acontece também, né? Como é que é o depois? Ainda dentro do processo biológico, né, sem falar ainda da questão psicológica ou psicosexual mesmo. Importante também falar que esse desenvolvimento todo é uma questão cadencial, que isso acontece numa sequência e que no momento que a gente tem, usando aqui o exemplo masculino, mas como um exemplo, né, então a gente tem um indivíduo XY desenvolver um testículo, esse testículo produz testosterona, ele vai virilizar a genitália externa. Esse processo está acontecendo todo durante a gestação, que a gente vai ver penotipicamente quando ele nasce, ou até no ultrassom eventualmente, né? Mas isso tudo está acontecendo de uma maneira dinâmica durante a gestação. E no momento que tu tem a produção do esteroide sexual, no caso aqui a gente está falando do menino, que tem a produção do androgênio, que é a testosterona principalmente, esse hormônio também atua a nível cerebral, fazendo uma diferenciação da estrutura cerebral. Então a gente conhece que, apesar de ter uma genitália diferente no menino e na menina, a estrutura cerebral também é diferente em alguns aspectos, né? A gente até conhece bem que aspectos são esses, e tem vários estudos mostrando, né, como isso acontece, tanto dentro, por exemplo, dos indivíduos trans, como, por exemplo, de pacientes ou pessoas que têm alguma alteração no desenvolvimento sexual, que mostram isso pra gente, de que os hormônios nesse ambiente pré-natal, eles conseguem modular algumas estruturas cerebrais. E essas estruturas vão acabar tendo alguma consequência na sexualidade da pessoa no futuro. Então talvez seja por isso, ainda pensando numa base biológica pra tudo, né, que a gente pode ter questões de sexualidade acontecendo, independente de ter alguma questão biológica óbvia, né, como, por exemplo, um X no lugar de um Y, ou uma gônada, um testículo no lugar de um ovário, etc. Então os esteroides sexuais também têm esse efeito moldatório dentro da estrutura cerebral, e algumas dessas estruturas estão relacionadas ao comportamento sexual. E esse impacto da presença desses hormônios vai acontecer durante a vida da pessoa, mas vai ser mais proeminente durante a fase da puberdade. E esse processo que a gente chama de ativação cerebral, né, da psicossexualidade, ela acontece no período introterino, numa maneira que a gente fala que é organizacional. Então a presença do hormônio organiza essas estruturas de uma maneira ou de outra. E aí na puberdade, né, no período mais posterior da vida, essas alterações, elas acontecem num nível que não é mais estrutural, é um nível funcional. E aí ele começa a aplicar, vamos dizer, tudo isso que tinha sido colocado em termos de estrutura cerebral lá na vida introterina. O que é uma gônada? Que é o testículo no menino e o ovário na menina. E aí essa gônada, testículo, ovário, vai produzir hormônio, que é a testosterona no testículo e o estradiol, o hormônio feminino no ovário. Esse hormônio tem um impacto que é a genitália externa, que é o fenótipo que a gente falou há um pouquinho atrás. Mas também tem um impacto a nível cerebral de moldar estruturas cerebrais que são relacionadas ao comportamento de gênero e ao comportamento sexual. Então você tá dizendo, Rafael, que cérebro de mulher é diferente de cérebro de homem. Eu tô querendo te perguntar isso desde a hora que você começou a falar. Vou falar mais até, depois é uma coisa controversa aí, que tem assim, homem tem mais massa cinzenta que mulher, mas mulher tem mais densidade da massa cinzenta. Agora o que é melhor aí fica pra quem tá ouvindo decidir. Mas é diferente, é diferente na questão, a gente pode até falar um pouco sobre isso. Isso a gente vê algumas coisas, por exemplo, em trans também, né? Que às vezes a gente vê a estrutura cerebral compatível com o gênero de identidade, não necessariamente com o gênero biológico, mostrando aí um efeito hormonal também em relação a isso. Mas as diferenças cerebrais são estruturais mesmo, algumas estruturas são diferentes. E também conectividade, né? Inter-hemisfério, intra-hemisfério, isso também é diferente entre os gêneros. Então, o jeito como o neurônio funciona dentro do cérebro, de uma maneira mais simples de falar, também é diferente entre os gêneros. Então, somos diferentes nesse sentido também. A gente começou a conversa já partindo pra definição de gênero, mas você também usou a definição de identidade sexual. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a diferença de gênero e identidade sexual. Bom, aí, então, a gente tem, isso que a gente tá falando agora aqui é um pouco o desenvolvimento psicossexual. Então, a gente falou até aqui de uma estrutura biológica, né? Que é o desenvolvimento da genitália, a virilização da genitália, etc. E agora a gente vai falar um pouquinho do comportamento psicológico em relação a isso. A gente tem na psicossexualidade humana, basicamente, três bases, três alicerces pra psicossexualidade, que é a identidade de gênero, o papel de gênero e a orientação sexual. Que são coisas diferentes, embora todas sejam base da psicossexualidade, que tem definições, conceitos e importâncias diferentes. Então, a identidade de gênero, ela significa aquele gênero com o qual eu me identifico, aquele gênero com o qual eu acho que eu pertenço, que pode ser de uma maneira, assim, dicotômica, masculino e feminino, mas a identidade de gênero pode ser diversa. Em 2017, por exemplo, a Organização de Direitos Humanos lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma lista da maneira como as pessoas identificavam o seu próprio gênero. E eles chegaram em 31 termos diferentes pra identidade de gênero das pessoas. Então, é bastante... tem muita possibilidade pra uma coisa só. Mas a identidade quer dizer, na verdade, o gênero com o qual eu me identifico. Então, eu me identifico com o gênero masculino, ou eu me identifico com o gênero feminino, ou, eventualmente, com nenhum, ou, eventualmente, com o que a gente chama de fluido, que é uma variação entre os dois extremos de gênero, que seria o masculino e feminino. Então, essa é a identidade de gênero, né? O papel de gênero, ele é um pouco mais circunstancial, ele é a expressão da minha identidade, é como eu coloco a minha identidade pro exterior. Então, é como eu expresso a minha identidade de gênero. Então, o papel de gênero, ele muda um pouco em relação à cultura, muda em relação ao tempo, né? E aí, equivale, talvez, falar de algumas coisas, assim, que são interessantes, como, por exemplo, essa questão dividida de cores entre gênero ou de vestimenta, por exemplo, que tem um padrão de feminino e masculino dentro do que a gente conhece hoje, e isso não necessariamente era assim há algum tempo atrás. Então, o papel de gênero é a maneira como eu, por exemplo, um indivíduo do sexo masculino, tenho uma identidade masculina, e eu vou expressar a minha identidade através de coisas que eu considero masculina. Então, de cores, do jeito de me vestir, do jeito de me expressar. Isso é o papel de gênero. E a terceira base aí seria a orientação sexual, que é bastante complexa, eu acho que talvez dos três é a mais complexa, no sentido de ser muito difícil de definir, né? Embora a gente conheça a orientação de uma maneira categórica, né? É homossexual, é heterossexual, é bissexual. Na verdade, a orientação é muito mais que isso. Em termos de estudos, assim, quem estuda isso mais a fundo já conseguiu definir a orientação sexual por sete vertentes, não só o comportamento sexual, né? Por exemplo, qual gênero eu tenho relação sexual, mas também qual gênero eu tenho atração, qual gênero eu tenho fantasia, qual gênero eu tenho comportamento, por exemplo, eu tenho uma estrutura social baseada num gênero ou não, tudo isso influencia a orientação sexual. Então, a orientação é bastante complexa, porque ela é bastante diversa, e ela é difícil de definir. E hoje em dia, a gente consegue enxergar a orientação de uma maneira muito mais aberta do que a gente já viu até algum tempo atrás. E tem alguns estudos interessantes mostrando o quão fluida a orientação é, né? Fluida no sentido de ser dinâmica mesmo. E parece, pelo que os estudos mostram, que na mulher, essa fluidez da orientação é maior. A gente não sabe se realmente é mesmo, ou se as mulheres têm mais abertura para poder expressar a própria orientação, vamos dizer assim, não tão categórica delas. Rafa, tenho duas colocações que eu queria expressar aqui para você. A primeira é em relação ao papel de gênero que você estava falando, né? Então, o papel de gênero depende do tempo e espaço também, né? Da cultura, do momento em que isso está sendo considerado e da situação. Então, cor de rosa expressa o papel de gênero feminino, e azul expressa o papel de gênero masculino, é isso? Então, uma definição rasa... Na verdade, assim, para entender a definição, acho que esse é o melhor exemplo, né? Azul, meninos vestem azul e meninos vestem rosa, né? Que, na verdade, para entender o quanto isso também é cultural, essa questão da cor, ela... Se a gente voltar um pouco no tempo, lá na década de 1930, isso era o contrário, né? Por exemplo, a maioria das lojas americanas, foi uma pesquisa feita, publicada numa revista americana, nesse período aí da década de 30, mostrou que a maioria dos produtos rosas eram vendidos para meninos e azul para meninas. E tinha um sentido nisso. Eles enxergavam o rosa como uma cor mais forte, e atribuíam isso ao gênero masculino como uma característica de gênero. A questão do rosa e azul ficou mais colocada a partir da década de 60, e mais por brinquedo do que por roupa. A questão da Barbie, por exemplo, trouxe muito rosa para o feminino e acabou ficando uma marca de gênero. Mas para explicar um pouco o papel, porque eu acho que independente da cor, é o sentido do que eu quero expressar, o papel é esse. Então, vamos supor, a gente vê uma menina que se veste de rosa e brinca com boneca, e tem amigas que são meninas, ela está expressando um papel de gênero feminino. Então, é a expressão da identidade dela. E isso diz muito, assim, o papel de gênero diz muito, principalmente quando a gente avalia uma criança. A criança nem sempre tem a identidade de gênero completamente consolidada, né? A identidade de gênero, na verdade, é um processo que se estrutura a partir dos oito anos, e é a partir dali que a gente consegue, de alguma forma, também avaliar. Mas antes disso, quando a gente quer avaliar gênero, a gente pode avaliar pelo perfil de roupa e de brinquedos que essa criança também faz, e isso é uma maneira dela expressar o gênero. E a gente, eu sempre gosto de falar desse estudo, que é, a gente sempre considerou que o papel de gênero é uma coisa social, né? Por exemplo, assim, eu gosto de azul porque me ensinaram que o azul é uma cor de menino e eu me identifico como menino. Agora, eu que tenho filho, né, e que convivo com um monte de gente que tem filho também, de imediato percebo um risco, né, nesse tipo de raciocínio, os resultados desse tipo de estudo, né? Acho que a gente tá careca de ver pais de crianças que ficam super preocupados com o fato do menino gostar de boneca, gostar de cor de rosa, ou da menina querer cortar o cabelo curto e se vestir igual moleque e dar porrada nos outros e, enfim, né, exercer um papel de gênero que não é o que condiz e eles querem meio que tentar redirecionar esse papel de gênero da criança pra tentar ajustar, digamos assim, né, entre aspas. É um crime ajustar qualquer coisa, né, porque a criança e até um pouco do que a gente conhece da própria criança trans, né, assim, a criança, ela tem um sentido mais conectado com ela mesma na expressão do que ela tá fazendo, seja no brinquedo, seja no que ela gosta, seja no cabelo e, às vezes, muitas vezes, quando é alguma coisa, não, quando ela expressa alguma coisa, vamos dizer assim, não necessariamente alinhada com o gênero dela, não quer dizer uma identidade isso, quer dizer, muitas vezes, uma projeção, um alinhamento, algo que ela achou interessante, não quer dizer que aquilo é ela, porque ela nem sabe direito o que ela é numa idade de criança, né, principalmente muito cedo. Então, não tem que direcionar nada, eu acho que a questão é deixar a criança expressar, porque isso não vai definir ela. A gente tá falando aqui de papel de gênero, então, primeiro, a gente falou que existe o gênero masculino e feminino, se você nasce com o hormônio, a genitália, os órgãos, e é masculino, você é menino, ao contrário, você é menina. Existe identidade de gênero, como você se vê na sociedade, pra você mesmo, eu me enxergo como menino, eu me enxergo como uma menina. Os dois não precisam necessariamente coincidir. Aí, agora, a gente tá falando de um terceiro elemento que compõe o que é a pessoa, que é o papel de gênero. E aí, você citou dois estudos pra falar sobre isso. O primeiro estudo, você fala sobre essa questão que é muito aplicada nos dias de hoje, que é a questão de cor, e você tá falando que isso é uma questão que, na verdade, o que determina isso, de acordo com esses estudos, é um determinante social. Ou seja, há alguns anos atrás, notava-se que a rosa era a cor de menino, e hoje, pro senso comum, azul é uma cor de menino. Ao mesmo tempo, existem brincadeiras que são consideradas brincadeiras de menino, brincadeiras que são consideradas brincadeiras de meninas, principalmente quando a gente trata no cuidado, em um cuidado conservador de crianças e da sociedade. Tem uma coisa que é muito curiosa que é a questão da saia. No Brasil, por exemplo, é muito claro que saia é coisa de mulher e calça é coisa de homem. Mas se você vai, por exemplo, pra Escócia, os homens são os que usam, ou então, pro Sudácia, os homens usam as saias, que é o long na Índia ou o cute na Escócia. E tudo isso passa no termo menor sentido, não só mais determinante. Mas são exemplos aí de papel de gênero por causa dessa questão social. E vai muito mais além, tem a questão, por exemplo, de se cumprimentar com beijo. Em algumas culturas, isso é feminino, tipo, homens não podem se beijar, se cumprimentar com beijo. E em outras culturas, tipo do Oriente Médio, por exemplo, os homens se cumprimentam com beijo. Então, isso também é um papel de gênero, onde tu tem definição de gênero em relação ao comportamento, a gente está falando exatamente disso. E ao mesmo tempo, para uma criança pequena que apresenta ou que manifesta um papel de gênero, isso ao mesmo tempo não é determinante do que vai ser a identidade de gênero no futuro e tampouco pode ser manipulado para redirecionar a criança para um lado ou para o outro, que o pai acredite que é o mais certo. não é preditivo, não quer dizer que porque uma menina está brincando com um carrinho ela vai ter uma identidade masculina, uma orientação, no caso homossexual, por exemplo. Com certeza não quer dizer e desalinhar isso eu acho que gera mais problema do que deixar que a criança experimente aquilo que ela está querendo. Porque a questão, aí falando um pouco da criança em si, o proibido, o porquê não, o porquê que eu não posso, desperta um interesse muito maior do que o interesse genuíno pelo brinquedo, pela cor, pelo gênero. Então, sem dúvida, a liberdade de expressar o gênero para a criança é uma das maneiras mais saudáveis de você permitir que ela expresse a sexualidade dela sem nenhum viés de interferência de pais, de escola, de qualquer coisa desse tipo. A gente pode transportar isso para a idade adulta, também adolescente e adulto, para comportamentos, são considerados comportamentos de menino e comportamentos de menina. Até no mundo LGBT, e isso a gente falou em uma outra entrevista que a gente fez com o Flip, vão se criando preconceitos que a gente vai importando para os nossos universos. Por exemplo, o conceito de eu sou gay, mas eu sou ativo, não sou passivo. Como se existe uma categoria que, por mais que eu seja gay, é melhor ser ativo do que ser passivo. Ou então, comportamento de homem, mesmo para os heteronormativos e heterossexuais, não pode usar brinco e não pode usar vestido. Que é a discussão que a Laerte trouxe nesses últimos anos, que era o Laerte, depois virou o Laerte, foi se transformando em a Laerte com o tempo, né? É, eu acho que é um bom exemplo aí que tu está falando. Na verdade, assim, é um pouco o estereótipo, né? Essa questão, por exemplo, do gay ser só ativo, acho que aí tem uma questão que não é o papel, aí é um pouco, a gente está falando claramente da orientação. E é uma questão, talvez, de aceitação da própria orientação. Mas, por exemplo, definir assim, ah, não, eu sou gay, mas eu tenho um comportamento masculino, só gosto de comportamento masculino. A gente está falando do papel. E aí, assim, uma coisa choca com a outra, por mais que, às vezes, quando a gente tenta entender o que é, a gente procura, né, colocar em coisas separadas, mas é tudo parte de um processo só, né? Uma coisa está, em alguma forma, alinhada com a outra. Então, vamos só retomar aqui, porque é muita coisa, né? A gente tem um sexo cromossômico, a gente tem um sexo gonadal, a gente tem um sexo fenotípico, e aí, dali para adiante, a gente tem o papel de gênero e a orientação. Então, muita gente ainda confunde, né? O que é orientação e o que é identidade ou papel. Embora, para a gente esteja bem claro, né, como é totalmente diferente, mas muita gente ainda confunde. Então, eu acho que isso é muito importante de falar, porque eu também vejo várias pessoas, às vezes, questionando coisas exatamente o que que é, né? Mas eu acho que talvez a melhor maneira de explicar é essa, né? Então, por exemplo, a identidade de gênero é o gênero com o qual eu me identifico, de uma maneira resumida. O papel de gênero é a maneira com o qual eu expresso a minha identidade. Então, é como eu mostro isso, como eu me visto, como eu me comporto. E a orientação sexual tem a ver com a minha sexualidade em termos de preferência, de atividade sexual, de com quem eu tenho atividade sexual. Uma maneira, assim, de tentar explicar basicamente o que cada uma é. Ou seja, se eu sou um menino e gosto de uma menina, eu sou heterossexual. Se eu sou um menino que gosto de um menino, eu sou considerado um homossexual. E se eu sou um menino que gosta dos dois, eu sou um bissexual. É, se a gente pensar na orientação como uma coisa categórica, é exatamente isso. Porque uma das maneiras de definir a orientação é assim, tipo, é homossexual, é heterossexual. Então, por exemplo, uma mulher que gosta de homem, ela é heterossexual. Uma mulher que gosta de mulher é homossexual. É uma maneira também de definir a orientação sexual, no sentido de com quem eu tenho atração. Agora, por exemplo, só para entender, assim, deixar um pouco, quase que despertar um pouco a curiosidade, né? Por exemplo, assim, ah, eu estou falando que a minha orientação sexual é homo porque eu faço sexo com homens, por exemplo. Mas, não necessariamente eu preciso deixar dessa maneira, porque eu estou falando com quem eu faço sexo, mas eu posso estar falando da orientação no sentido, assim, por quem eu tenho atração. Porque, geralmente, quando a gente pergunta para uma pessoa, assim, ah, tu é homo ou hétero? A pessoa vai responder baseada em com que gênero ela faz sexo. Ela não está falando com quem ela fantasia, ela não está falando com quem ela sente atração e talvez ela tenha algum tipo de atração, alguma nuância aí dentro. Então, a orientação é muito mais do que ser homo ou hétero. É muito mais interessante até olhar para a orientação dessa maneira, né? Mas, quando a gente quer entender o que ela é nesse cenário da psicossexualidade, ela é o comportamento sexual. Então, ela é com quem eu tenho atração, com quem eu faço sexo. O Rafael, uma dúvida que eu acho que muitas pessoas devem ter, eu tenho essa dúvida, essa questão da orientação sexual, ela tem algum fundamento genético ou hormonal para ser desenvolvida ou é uma questão mais, uma questão social? Já existem estudos que falam sobre isso? Então, tem algumas coisas, mas nada muito contundente, assim, da gente dizer existe uma causa genética da homossexualidade, existe uma causa genética do transexualismo, mas tem algumas evidências, assim, e as evidências são bastante diferentes. Então, tem alguns estudos com genes mostrando que tem algumas diferenças em genes entre indivíduos que são trans e não trans, por exemplo. Tem alguns estudos mostrando de flutuação hormonal durante a gravidez, isso interferindo em desfecho de gênero, então, ter mais frequência de homossexualidade ou de transexualismo em pessoas que foram ou não expostas a hormônios durante a gestação. Então, existem algumas coisas mostrando que tem bases biológicas para isso, sim, só que não tem nada que seja, assim, categórico de uma maneira que se possa dizer essa é a causa ou esse é o fator que está implicado nisso. E eu acho que é importante a gente estar discutindo tudo isso porque a gente ainda vive numa sociedade dicotômica e heteronormativa, ou seja, que as coisas de menino que são consideradas de menino têm que ser para menino, as de menino têm que ser consideradas para menina, em que as pessoas desconhecem toda essa quantidade de informações que você trouxe para a gente em meia hora, uma aula gigante sobre biologia, sociologia e comportamento humano e que mostram para a gente que o ser humano é muito mais do que uma coisa que é sim ou não, menino, menina, macho e fêmea. E esse tipo de informação que a gente está trazendo aqui nesse programa é importante porque a partir do momento que as pessoas sabem disso, a gente pode fazer com que as pessoas sofram menos, aquelas dúvidas, aquela culpa quando a pessoa está tentando se entender ou não se entender a partir dos 8, 9, 10, 11, 12, eu até agora com 35 anos não me entendi, eu acho de utilidade pública tudo isso que você vem trazendo para a gente. Agora nem sempre as pessoas conseguem ter essa clareza em tempo hábil e muitas vezes a questão de identidade, orientação e as manifestações e o papel de gênero podem causar sofrimento justamente por essa expectativa da sociedade de um comportamento ou de uma manifestação ou de uma orientação dicotômica heteronormativa, como você falou, Mário. E aí é que aparecem as situações de sofrimento e as disforias. O que são as disforias, Rafael? Então a palavra disforia significa sofrimento. Disforia é sofrimento. Isso significa sofrimento. Então disforia de gênero quer dizer sofrimento em relação ao gênero. Existe o sofrimento em relação à orientação também, né? É, na verdade eu acho que tem e também às vezes em relação ao papel dependendo da situação que a gente está, né? E eu acho que é muito interessante falar sobre isso talvez uma maneira sem querer categorizar mas para tentar ainda explicar um pouco o conceito de cada uma dessas três coisas, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa ela é do sexo masculino e tem uma identidade feminina ela é um trans. Então quando a questão está na identidade é um trans. Quando a questão está na orientação sexual mas não na identidade ou no papel vai ser um gay comum só uma questão relacionada à sexualidade. E às vezes o conflito ou a questão está no papel e aí pode ser um caso de travestismo alguma situação em que a única questão colocada aqui é o papel e não necessariamente tem a ver com a sexualidade. A gente vê pessoas, por exemplo mulheres trans que são casadas com mulheres então não tem um alinhamento entre se ela é uma mulher trans então é porque ela tem que sexualmente se envolver com homens e tudo mais. Então às vezes ainda dentro do bicho aqui da disforia mesmo quando a pessoa encontra por exemplo a minha identidade é masculina e eu então vou viver esse gênero às vezes o conflito começa a partir daí porque ela sente que ela tem que ter aquela orientação daquele gênero simplesmente porque ela é trans e que não é o que acontece são coisas que não necessariamente estão alinhadas são coisas separadas nesse sentido e eu acho que assim fica mais claro de poder entender mas a disforia eu acho que tem a ver com qualquer sofrimento relacionado a qualquer uma dessas três coisas então no sentido e sempre o sofrimento tem a ver com a expectativa e o sentimento de não normalidade porque se não tivesse esse sentimento não teria o sofrimento é por um sentimento de desajuste que vem e só existe um desajuste porque a gente pensa que tem uma coisa que é certa ou seja me falaram desde sempre que eu tenho que ser assim mas eu não me encaixo nisso que falaram e aí a pessoa acaba sofrendo por isso isso é a disforia é um sofrimento nesse caso de gênero é isso em relação ao que esperaria que eu fosse às vezes eu mesmo não necessariamente isso precisa vir de fora muitas vezes é da própria pessoa é a expectativa que ela tem dela mesma não necessariamente é da família da sociedade às vezes o conflito é com ela mesma o sofrimento é interno e com a própria pessoa cada um tem que aceitar isso independente do quanto de fora isso está sendo também cobrado ou isso também está causando sofrimento acho que tem um sofrimento que é bem individual assim também eu vou pedir se você puder por gentileza explicar de novo essa questão da transexualidade porque pode parecer um pouco complicado para quem está ouvindo e pela quantidade de informação então como é que eu saberia se eu sou trans ou não como é que uma pessoa se identifica como trans ou não normalmente então na verdade o indivíduo trans é aquele que tem um sexo biológico e ele se identifica com o outro então por exemplo eu sou homem mas a minha identidade é feminina eu acho dentro de mim que eu pertenço ao gênero feminino que eu sou uma mulher eu sou um indivíduo trans é a minha identidade que eu estou questionando entendeu a minha identidade de gênero que no caso é feminina enquanto eu biologicamente sou masculino então aqui a gente está falando claramente de um conflito de identidade e gênero a pessoa acredita e se reconhece como pertencendo a outro gênero e isso é o indivíduo trans essa é a base do trans isso que faz ele na verdade não mudar de gênero mas na verdade escolher viver o gênero com o qual ele se identifica e aí fazer ou não um processo que caminhe para esse gênero eu esqueci de perguntar agora exatamente Rafael se a identidade de gênero trans ela vem necessariamente vinculada com uma transição com uma transformação do gênero biológico para o gênero com o qual a pessoa se identifica ou às vezes a pessoa exerce o papel de gênero com o qual ela se identifica e se dá por satisfeita desse jeito acontece de tudo nesse sentido e a gente vê de tudo então a gente vê pessoas por exemplo eu já tive pacientes que claramente eram homens biologicamente falando claramente tinham uma identidade feminina existia uma vontade de trocar de gênero genuína mas a circunstância social não permitia isso e essa pessoa por exemplo estou dando um exemplo aqui escolheu viver no gênero biológico em função do contexto social dela então assim ela é uma mulher trans porque a gente está falando da identidade ela não fez o processo talvez nunca faça o processo de transição mas não necessariamente tem que fazer o processo para ser uma mulher trans a gente está falando de identidade entendeu se a identidade dela for feminina ela é uma mulher trans independente do fenótipo independente de como ela está se mostrando ali esses conceitos eles podem parecer também difíceis de assimilar mas a gente a cada programa vai trazer tanto você Rafael vai ser convidado para voltar e outras pessoas vão vir para falar sobre essa questão social da construção do masculino do feminino Rafael de que formas que você vê baseado na tua prática de que formas a gente pode como profissional de saúde ou como cidadão como pessoa comum ajudar ou minimizar o sofrimento dessas pessoas que tem disforia de gênero ou que tem sofrimento por conta da orientação sexual e eu falo isso bem num contexto em que a gente tem uma situação política bastante conservadora ainda existem procedimentos de tentativas de readequação de orientação sexual por exemplo às vezes vinculados à igreja às vezes vinculados a procedimentos pseudomédicos de que formas a gente consegue ajudar as pessoas a terem menos sofrimento com isso existem organizações ou métodos para a gente recorrer na verdade assim acho que um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje acho que ajuda muito eu acho que assim falar sobre isso e falar sobre isso dentro de um contexto normal a gente está tentando entender tudo isso e a tentativa de entender e onde a gente chega quando começa a entender é que está tudo aí tudo é normal isso faz parte das pessoas isso é como as pessoas são não tem erro nenhum em ser isso ou ser aquilo ou gostar disso ou ter algum tipo de identidade é o que a pessoa é eu acho que boa parte das doenças psicológicas e psíquicas que a gente tem hoje e isso vai além da sexualidade vem exatamente porque a gente não consegue viver o que a gente é a gente não consegue expressar o que a gente quer a gente não consegue ser verdadeiro com isso então eu acho que todo mundo deve aliviar seu sofrimento e entender que o sofrimento ele não deveria ser real porque ele é só uma percepção ele é uma percepção no sentido de que ninguém vê como deveria ver então eu acho que é esse sentimento de que faz parte de que é normal e de que tem muita gente olhando pra isso e vendo isso como uma coisa normal eu acho que isso é um alívio muito grande conversar eu acho que sempre conversar com pessoas que estão passando pela mesma situação não só dentro da questão do processo de transexualização uma das coisas também que a gente faz eu estimulo isso muito com pacientes por exemplo é conversar uma com a outra por exemplo entre mulheres trans por exemplo principalmente quando estão naquela fase de início de transição ou por exemplo aqueles pacientes que são que querem fazer transição ainda na adolescência que é uma coisa um pouco mais complexa eu acho que falar com pessoas que estão vivendo a mesma situação ajuda muito porque tu partilha do mesmo problema então isso faz com que tu ganhe visões diferentes da visão do que tu tem então eu acho que isso ajuda muito também pra qualquer pessoa em qualquer condição mas eu acho que falar sobre isso e enxergar isso como uma coisa normal talvez seja o que mais cause alívio acho que um ponto importante e a gente precisa esclarecer pra todo mundo que ouviu nosso programa é que por incrível que pareça ainda é debatido eventualmente é se essas questões são doenças ou não ser transexual é algum distúrbio ser homossexual é algum distúrbio o que você acha é uma doença ou não? não, claro que não não é nem uma doença não é nem uma condição não é nem um distúrbio não é nem uma variante do normal é da natureza então não tem nada de errado com isso o errado tá em não deixar que isso aconteça quando causa sofrimento a disforia é uma condição de saúde mas a disforia e não a orientação a orientação não hétero ou a identidade não cis que é então a terminologia que a gente vai também adotar que é bastante já amplamente aceita e assim só falando um pouco do quanto essa coisa social por exemplo tu falou dessa questão que a gente vive numa sociedade até indo nessa questão política em que isso ainda é muito contestado ainda visto de uma maneira muito negativa mas isso se a gente olha por exemplo algumas estruturas sociais a gente teve e tem no mundo estruturas sociais onde o indivíduo trans faz parte de uma maneira normal por exemplo tem uma tribo norte-americana que é extinta hoje em dia mas que eles tinham quatro tipos de gênero eles tinham o masculino o feminino o trans-homem e a trans-mulher dentro com divisão total e igual dentro da sociedade deles sem conflito nenhum então isso mostra o quanto isso é só uma estrutura social porque por exemplo a gente tem exemplos de sociedades em que isso era tudo bem tudo normal fazia parte deles e ninguém via isso como um problema assim como provavelmente nenhuma dessas pessoas tinha disforia então se não é doença não tem por que ser curada porque ainda existem pessoas que alegam que existe a possibilidade de se realizar cura por exemplo a chamada cura gay que às vezes está aí na mídia como não é considerada uma doença não pode ser curada então qualquer pessoa que venha citar algo de cura está falando uma coisa que não tem sentido pelo menos em termos de medicina nenhum nenhum não é uma heresia nem médica médica é social é um absurdo falar sobre cura por outro lado dá para entender porque eu acho que a doença é entender que isso é errado então por exemplo vamos por um adolescente que se percebe gay então ele vai sofrer com isso ele vai negar esse processo e aí de repente ele ouve alguém falando em cura gay então isso só atrapalha mais do que ajuda na verdade até porque ninguém conhece ninguém que curou por nenhum desses métodos divulgados na televisão e internet e coisas do tipo tá certo a gente está encaminhando para o fim a gente tem 4 minutinhos Vivi você quer fazer mais alguma pergunta? não eu adorei eu acho que me lembrei agora na hora que você comentou né Rafael que estudos sugerem que a orientação no sexo feminino é um pouco mais fluida e eu lembrei bastante do livro Prisioneiras do Drauzio você leu Rafael? em que ele comenta exatamente isso que numa situação de confinamento exclusivamente com mulheres a maioria das mulheres tem uma manifestação de orientação homossexual periódica ou transitória e aí quando volta fica em liberdade e tem novamente um livre acesso à sociedade e volta a se relacionar com outras pessoas volta a ter uma orientação heterossexual então acho que isso também reflete a fluidez de como as pessoas podem se relacionar esse é um ótimo exemplo de um contexto em que isso reflete de uma maneira de grupo por exemplo da prisão e elas por exemplo durante porque ele também fala isso no livro o que é muito interessante por exemplo não tem conflito enquanto elas estão vivendo isso elas estão vivendo essa relação homossexual lá dentro sem conflito como é que é o nome do livro para quem quiser comprar? Prisioneiras do Drauzio Varela eu acho que a gente cobriu bem os temas que a gente tinha proposto para explorar hoje Rafael você tem alguma outra mensagem algum outro item que você queria citar dessa temática? Não eu acho que talvez assim realmente para fechar eu acho que a ideia sempre é e cada vez mais divulgar que é normal qualquer coisa que tu seja e a expressão disso é a maior forma de saúde então expressar a tua orientação a tua identidade dentro ou não de um papel de gênero eu acho que não interessa expressar para ti mesmo isso é a melhor coisa e a maneira mais genuína de promover saúde para ti mesmo para a sociedade para todo mundo acho que todo mundo deveria entender dessa forma vou fazer a última pergunta para fechar o nosso programa Rafael o que é cafona para você ou que alguém fora do meio não deve fazer ou perguntar? essa é uma pergunta muito boa eu acho que assim cafona é não poder cafona na verdade é pensar que disforia é uma doença como a gente falou cafona é a gente pensar que a coisa não pode ser fluida que a coisa não pode ser isso ou aquilo eu acho que gênero é livre gênero não nos define é a gente que está definindo o que é gênero então para mim qualquer categoria em termos de gênero em qualquer esfera do gênero na identidade na orientação no papel enfim é cafona eu acho que definir isso e encaixar é algo que não é mais moderno acho que a gente já vive um certo alívio em relação a isso e acho que voltar para trás como o exemplo por exemplo da cura gay da questão política enfim eu acho que é um retrocesso é uma cafonice sem tamanho para mim Rafael muito 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 obrigado por ter participado do nosso episódio do Saúde e Diversidade foi uma honra ter você aqui adorei também muito obrigada Rafael foi ótimo eu que agradeço estar aqui com vocês esse foi o programa Saúde e Diversidade com o médico endocrinologista Rafael Lóquio Batista obrigado mais uma vez Rafael a gente volta semana que vem quem cuida da nossa identidade visual é o Leandro Jamal de mixagem edição de som é o AJ Oliveira o apoio técnico fica por conta da Fernanda Rick da Pamela Quevedo e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau